Fala pessoal, sou André Ribeiro e hoje vou mostrar para vocês uma ferramenta poderosa, a famosa TAG. Você sabe desenvolver a TAG do seu canal? Vem comigo e já salva essa dica que eu vou mostrar para vocês como fazer uma TAG top para o seu canal. É isso aí pessoal. As TAGs é uma ferramenta muito poderosa, é uma linguagem CEO, é uma linguagem que você consegue trazer um público maior para o seu canal. Vou dar um exemplo. Você posta um vídeo de uma caneca e você joga no YouTube. Como comprar uma caneca? Como confeccionar uma caneca? Ou como é uma caneca? Um exemplo. Todos esses adjetivos levam ao mesmo lugar que é a caneca, um vídeo sobre canecas. Então, se você bota toda essa linguagem dentro do seu canal, nas TAGs, consegue puxar um público maior para o seu vídeo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo curto, é rápido, para vocês aprenderem a otimizar o seu vídeo no YouTube. É isso aí pessoal. Então, vamos lá. É um vídeozinho rápido, tá? Praticamente, você vai melhorar a linguagem das TAGs dentro do seu canal. Existe esse site aqui, ó, Rapid Tags, tá? É só você procurar lá no Google, Rapid Tags, e vai aparecer o canal para você. Aqui, você vai deixar o título do seu canal. Então, por exemplo, caneca com alça interior colorido. Esse é o seu título no meu vídeo, shorts, que eu vou lançar hoje. Jogou a lupa, ele já vai produzir aqui as melhores TAGs que tem por esse nicho. Então, vamos lá. Sublimação, personalização de produto, sublimação de produto, sublimação de caneca. Tudo que for referente a esse título, ele vai jogar para vocês. Olha que bacana. Ah, André, mas tem uma TAG ali que eu não gostei. Não tem problema. Apertou o X aqui, pronto. Tá tudo bem. Saiu ela. Copiou. Vai no seu canal e sobe o vídeo como se fosse um vídeo normal. Vai criar, enviar vídeos, inclusive, vou deixar aqui em cima o cadizinho, mostrando para vocês como postar um vídeo shorts no seu canal. É uma outra ferramenta. Eu falo que são, as ferramentas são uma aliada à outra, né? É a TAG, é os shorts, vídeo de canal, tudo isso é interação dentro da plataforma. São formas diferentes de você subir o nível do seu canal, tanto em qualidade, tanto em quantidade de views, também com interação com o seu público. Fechou? Vai selecionar o vídeo. Vai colocar aqui o título, né? Caneca. Com interior e alça colorido. Algo prático, tá? Hashtag shorts. A dicasinha que vai estar lá no cardzinho. A miniatura, você pode escolher. Fique à vontade. Ou se você quiser montar uma capa. Isso se for um vídeo padrão do YouTube, né? Aquele vídeo na horizontal. Se você montar a capa, ok. Se for um vídeo shortzinho, vai ter a dica do outro vídeo. Não precisa fazer a capa. Vai ter a própria miniatura do YouTube, que vai ficar muito show. Playlist, né? Se você tiver playlist, você salva o seu canal. A TAG, ela vai estar aqui, ó. Lá no botãozinho Mostrar Mais, Adicionar Tag. Aqui que tá o segredo. Dá aquele CTRL V, que você copiou no site anterior. Vai aparecer todas as tags aqui. Você pode usar até 500 caracteres. Aqui tem 463. Se você quiser colocar gráfica. Aí você bota uma vírgula pra separar a tag. Estamparia. Tudo isso também é válido até você alcançar os 500 caracteres. A data da gravação. Você vai colocar o local. E prontinho, pessoal. Fácil, prático, rápido. É uma ferramenta fácil de manipular, fácil de usar. E que vai trazer um retorno gigantesco pro seu canal. Pra mais dicas e conteúdos como esse, acesse aqui as nossas redes sociais, tá? Facebook, Instagram. Já tá aqui embaixo, Produções IR. Um abraço a todos, pessoal. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau!